Nove fotos, nove mães, nove registros de momentos únicos. Em cada um deles, um filho acompanhando. Ou dois, até três. A proposta deste ensaio fotográfico foi homenagear as mães em momentos que elas ainda não tinham se visto. É sempre muito divertido, né? Assim, na verdade, elas nos dão essa oportunidade deliciosa de curtir esse momento incrível, que é estar com os filhos, porque muitas vezes as mães nunca estão com os filhos durante as compras e nem mesmo nas concessionárias. Então, assim, é sempre uma experiência maravilhosa e a gente aproveita muito. E dessa vez, junto dos carros da BMW, que isso aí, né, sem palavras. A ideia partiu da consultora de moda Rafaela Albuquerque. Ela juntou um grupo de empresas e apresentou o projeto especial para as mães. A ideia foi prontamente aceita. Então, juntamos várias marcas que a gente acha que são o mesmo segmento, marcas que trabalham com mulheres fortes, mulheres empreendedoras, mulheres independentes, que acho que são as mães modernas de hoje em dia. A beleza e cumplicidade se destacam em cada fotografia. O resultado final é fruto de um trabalho conjunto entre produção pré e pós-foto. Ser mãe é algo sublime. E as mães convidadas, elas realmente, cada uma tinha um estilo, cada uma tinha uma rotina de vida, são empresárias, outras são médicas, advogadas. Então, num ritmo diferente, a gente soube aproveitar, respeitar cada tipo de estilo. As mães se encantaram com o resultado do ensaio. E os filhos também. O Marcos consegue captar muito bem, né? Esse olhar de mãe, ele sempre tem uma sensibilidade muito grande.